o eduardo boa noite tio chico seu mal acabado opa bem bom sim é e aí fala para a gente da parte 160 que que você acha vai ser destruidora de asa de frango motor de plástico olha eu vi o canal do bio sobre a parte 160 vi lá no canal do bio achei realmente incrível eu até anotei aqui algumas algumas informações que o bio passou eu até mando um beijo para o meu amigo bio a gente começou hoje mas tá mais cedo né e o bio foi muito bom mandou muito bem trouxe cinco motos né cinco novidades cinco motos para de novidade da dafra e ele cita no canal dele o seguinte sobre a parte de 160 que eu anotei aqui ela vai ter 17,6 cavalos lembrando essa moto ainda não chegou no Brasil ela veio como a moto de showroom né nossa demonstração é uma proposta que a dafra está fazendo e não tem previsão de lançamento ainda então calma pode ser que ela venha pode ser que ela não venha não quer dizer nada né quer dizer não quer dizer nada não não serei injusto com a dafra quer dizer que há um interesse mas a moto não tem previsão nenhuma e eles não falaram nada especificamente sobre a parte 160 ela tem um design muito parecido com a parte 200 rtr 200 é uma moto eu achei interessante que a apache 160 fabricada pela tvs na indiana ela não tem banco bipartido o que é muito positivo porque é uma moto de trabalho em tese é uma moto para trabalhar não é uma moto esportiva então motos para trabalho para serem utilizadas em trabalho não tem que ter isso não tem que ter esse perfil esportivo na minha visão tá tem que ser confortável trabalhador e ela não vem com banco bipartido ela tem banco em dois níveis mas não é bipartido que eu achei muito positivo e ela vem com muita coisa interessante de acordo com Gabriel Bilmotoca diz aqui 17,6 cavalos pode ser que isso mude tá gente isso aí é a configuração que foi apresentada lá no 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 evento lá duas rodas lá interlagos e de acordo com o Bill não tem nada confirmado ainda 17,6 cavalos 1,5 quilograma força metro de torque ABS na roda dianteira de um canal lembrando não temos moto da categoria CG factor né Street até 160 cilindradas não temos moto assim Street com ABS não estou falando de Trail como a crossa estou falando de Street não temos ainda no mercado e essa virá viria né em tese com a ABS na dianteira e uma coisa muito e freio a disco na traseira e uma coisa interessante que é o conexão Bluetooth né que você vai ter lá uma telemetria da moto você vai ter todas as informações da moto no seu aparelho você vai conectar vai parear o aparelho com a moto o seu celular através do aplicativo da DAFRA ou da TVS não sei como é que vai ser esse aplicativo e você vai ter toda a telemetria da moto né inclusive informações aí de é odômetro momento para você levar para para fazer a manutenção preventiva isso é muito legal tá para você ter toda a telemetria todo o estado da moto aqui no teu celular e dá para fazer outras coisas também quando tem conectividade só para vocês terem ideia eu já falava de conectividade com a moto isso eu acho que eu já falava em 2018 ou 2019 e aí até hoje não tivemos com a Honda existia um uma conversa de de que a Honda ia trazer motos com conectividade nada porque por causa da crise né então acredito que a Honda tinha em mente isso mas não tocou para frente pelo custo né para não aumentar custo na produção da moto e lucrar mais obviamente e a DAFRA agora vem com essa proposta da da Apache 160 e aí é eu eu achei incrível achei muito bom mesmo mas eu estou cauteloso tá eu não vou ficar eu vi alguns eu vi algumas coisas assim meio exageradas tá aqui no YouTube é muito exagerados assim a DAFRA vai destruir tudo a DAFRA mandou mandou bem mas assim calma galera calma ninguém aqui é inocente né vocês não são inocentes muito menos eu a gente tem que tá batendo palma DAFRA mandou bem mas até agora não tem data não tem nada concreto em momento algum eles anunciaram a data olha teremos essa moto e no primeiro trimestre de dois mil e vinte e três teremos teremos essa moto no final de dois mil e vinte e dois nada não teve nada disso não falaram absolutamente nada trazer a moto e repito a DAFRA eu fiquei feliz para caramba sério fiquei muito feliz com esses esses essas propostas eu não vou falar que que é confirmação porque não tem confirmação nenhuma tá mas com essas propostas que a DAFRA trouxe mas muita calma nessa hora muita calma nessa hora tá eu vou citar outros outras novidades que a DAFRA anunciou mas como propostas através do meu bio eu tenho que dar o crédito ao meu amigo Gabriel Bill motoca vão lá Bill motoca né lá no lá no canal dele se inscreva no canal dele que a notícia quente tá e o Bill tá lá na ponta da faca lá da notícia e aí o Bill ele anunciou que a cruzinha 150 que agora tem a modificação conjunto em LED que eu particularmente não indico essa moto não indico nem a pau porque tio Chico você não indica porque é uma moto cara e não oferece muita coisa e é quase o preço de uma animax ou de uma PCX questão de sei lá menos de mil reais de diferença ao mil reais de diferença e não vale a pena você tem que para dar para realmente entrar com competitividade tem que cobrar menos e a moto nem ABS tem essa é freio CBS essa cruzinha 150 então essa nova eu peço até desculpas a DAFRA se eu realmente não informei se ela vem com ABS mas não ficou muito claro se ela vai ter ABS ou não se tiver ABS show de bola evolução para cruzinha 150 beleza mas tem que ter preço tá a DAFRA não adianta a DAFRA colocar uma moto com uma cruzinha é sem ABS recobrando quase o mesmo preço da das binárias é não vale a pena pelo que eu vi colocar um conjunto em LED e aí realmente não ficou claro para mim peço desculpas novamente a DAFRA se eu tiver enganado não ficou claro se tem ABS se tiver ABS show de bola mas tem que ter preço competitivo porque ainda assim as binárias são mais interessantes do que a cruzinha o Bill também falou da cruzinha 300 que eu achei muito interessante muito interessante mesmo mas tem que ter preço olha eu fiquei bem interessado na cruzinha 300 eu vou dar uma olhada nessa moto nessa escuta é uma maxi escuta eu quero olhar espaço debaixo do banco porque de acordo com o Bill dá dois capacetes embaixo do banco tá eu não sei se foi o Bill foi outro lugar que eu li eu acho que foi com o Bill um carro mesmo dois capacetes embaixo do banco eu quero ver porque eu tive uma sitcom e não dá nenhum um capacete não dá eu tive assim de quando dá nem para botar um capacete fechado só dá para botar aqueles capacetes abertos quero ver isso eu achei muito legal tem que ter preço cruzinha 300 interessante para caramba mas tem que ter preço né tem ABS completaça mas tem que ter preço outra foi a apache esse aí foi a cereja do bolo né junto com mais outra moto que eu vou falar já já acho que vocês provavelmente já sabem é apache rtr 200 agora com ABS agora sim com ABS né era isso que a gente esperava uma moto com essa qualidade que tem a apache rtr 200 com ABS e aí agora com olha só que legal três três modos de pilotagem né três mapas três mapas no motor que é um mapa de chuva que ela fica mais segura né mas contida uma moto mais econômica um mapa econômico né obviamente o nome de estudo e o mapa esportivo não preciso dizer porque né e a moto ela é toda esportivada mesmo a moto tem um perfil esportivo e além disso ela também tem conectividade bluetooth assim como a a parte 160 você tem a telemetria da moto pelo celular e é isso e outra que na minha opinião foi o melhor anúncio mas eu digo o melhor anúncio de moto possível moto no mercado e não uma moto que será lançada mas sim uma possível moto no mercado eu vou explicar porque é a nh 300 né e que eles eles disseram que é possível que ela venha com o mesmo motor da nex 300 o motor aí que tá variando entre 25 a 27 cavalos e essa moto e eu quero mostrar até uma matéria aqui que eu já separei também vamos ler aqui junto a matéria do moto tá e lembrando essas todas essas informações eu peguei cedo com biomotoca lá no vídeo do canal gabriel biomotoca agora eu quero mostrar para vocês a matéria do meu querido rafael mioto meu amigo miotão e um beijo para toda a equipe do motor.com.br que eu sou cliente aqui fico chupinhando a matéria deles e vamos falar um pouquinho da nh 300 que é é um é um dos anúncios na minha opinião dos mais mais importantes aí para 2022 porque é uma moto muito interessante mas vamos lá no final eu vou comentar o porquê que não tá nada certo não tá confirmado que a gente tem que ficar muito cauteloso com esses anúncios muito cabriocráticos né tipo a da fra vai ganhar tudo a da fra vai explodir as honra toda a da fra é a melhor do mundo calma alto lá vamos lá devagarzinho tá bom e eu quero mandar um beijo pessoal da da fra não levem coração não tá eu 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 torço por vocês torço mesmo é apoio a iniciativa de vocês muito legal mas vocês precisam ter mais firmeza no posicionamento de vocês se vocês vão trazer as motos pô informa aí quando não fiquem só testando para saber se a população gostou ou não cravem tem o coragem vocês não têm às vezes eu botar até a câmera em mim aqui vocês precisam ter mais coragem sabe da fra e eu não vou ficar aqui passando pano para marca nenhuma eu eu pode ter certeza que eu sou um apoiador da competitividade do mercado se vocês vierem com essas motos todas que vocês anunciaram eu vou bater palma para vocês porque são motos excelentes aliás não é o line-up de vocês o catálogo de vocês é ótimo só que o que falta em vocês da fra é coragem 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 a tio chico não tem dinheiro não dinheiro se arruma se consegue mas é coragem sabe para que não tem como expandir tio chico porque não tem dinheiro estamos na recessão então abram pontos de venda abram credenci pontos de venda no Brasil tenho coragem falta em vocês coragem de abrir pontos de credenciamento lojas oficinas mecânicas pequenas concessionárias que queiram representar vocês para vocês poderem expandir no Brasil todo sem uma necessidade de uma concessionária da fra mas sim com pontos autorizados postos avançados de venda mecânicas autorizadas que tenham uma autorização de pontos de vocês uma referência da da fra e aí sim tem como expandir com coragem da fra coragem da fra coragem falta em vocês isso tá e eu como crítico de moto não ficar dizendo que vocês são maravilhosos não vocês trouxeram bons produtos mas falta em vocês coragem principalmente para poder ter data dizer vamos trazer e não ficar botando o pezinho na água para ver se tá quente ou frio continuando aqui a matéria da motu.com.br da do meu querido miotão matéria de hoje 24 de junho de 2022 da fra nh 300 chega ao brasil corrigindo viu meu tão chega nada chega nada é uma proposta viu meu tão em 2023 com rival de ronda com rival da ronda xre em amarrilanda eu vou corrigir meu amigo miotão que eu mando meu beijo e com todo respeito meu tão não chegou nada tá chegou nada da fra nem confirmou data nada talvez 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 não é não é confirmação de nada então vamos lá a irmã maior da nh 190 modelo que está em fase de desenvolvimento junto assim de taiwan e previsão de lançamento para abril do próximo ano previsão então não chegou veja fotos e detalhes técnicos tá aí a moto ela tem a mesma estrutura da nh 190 né com todos os benefícios da nh 190 só que agora ela vem aí com provavelmente ela virá com as mesmas vantagens das outras né provavelmente vai vir com conectividade vai vir com tudo que vem na paixa rtr tá eu espero que ela venha com alguma algum mapa né no motor né como tem a paixa rtr 200 tomara que ela venha com mapa imagina se essa moto vier com mapa imagina galera que doideira a moto que é melhor do que a xre 300 para algumas aplicações eu tô dizendo para tudo vai ter um preço muito melhor refrigerada água e ainda com mapa tô dizendo que se ela vier com mapa por isso que eu tô dizendo a da fra ela ela não não cravou nada isso é uma proposta a da fra está apostando tá querendo ver qual é a nossa reação tudo isso é uma aposta tá eu quero ver o dia que a da fra falar vamos trazer na data tal pronto aí beleza aí a gente bate palmas por show de bola mas ficar dizendo provavelmente talvez talvez tem um motor da next talvez não tenha aí é de lascar né continuando a da fra prepara uma novidade interessante para o segmento treino que não é treino é crossover dois milton você vai ficar com raiva de mim mas não é não é treino crossover o modelo ainda com o protótipo e assim gente pô desculpa milton desculpa mas não vou ficar não vou ficar é calado não vamos lá modelo ainda ainda com o protótipo foi apresentado com protótipo tá de acordo com o milton foi apresentado no festival interlagos 2022 produzida em parceria com a bolsinha de taiwan a moto de proposta um off-road essa moto não aguenta afroado nem a pau surge como uma nova rival para honda xre com cordaço velho e e amarra lander total a moto a marca para moto né a marca brasileira disse que a data estimada para nh300 chegar ao mercado brasileiro é abril do próximo ano ou seja os caras da dafra não falaram nada com nada apesar de já ser vendido em outros mercados a outra moto passa por desenvolvimento para desembarcar no país e as especificações técnicas ainda não foram a professora do tia librau eu não tô falando do meu tom não tô falando da dafra que lembra da professora do tia librau só conversa mole cadê cadê de fato que que vem essa moto está esperando há muito tempo com a chegada da moto a linha da fra baseada em produtos da fabricante sim ficará com os seis modelos se unindo aí a nh790 os escutas cruz em 150 se te com 300 a cbs que eu já tive essa moto é excelente mas é sem a sem abs né complicado eu acho que tem uma versão abs sim eu acho que tem abs tá tem abs tem uma versão abs se te com hd300 que é uma cit com sem a bolha maxim 400 e todas essas motocicletas são muito boas mas todas defasadas tá gente todas essas primeiras aí essas essas escutas tudo defasado moto que precisava já tá atualizada há muito tempo a empresa ainda tem a parte rtr 200 é muito boa esse modelo modelo fruto da parceria com a indiana tvs e aí vamos lá vamos falar aqui da nh300 vendido em outros locais com o nome sim nht300 motocicleta é uma irmã maior entre aspas da nh790 já está presente no brasil inclusive as duas motocicletas possuem um visual bem similar em dados divulgados no exterior que ainda não sabemos se serão exatamente aplicados aqui no brasil a nh300 conta com uma motor monocilíndrico de 20 é 278 centímetros cúbicos e rende 25.1 cavalos de potência a 7500 rpm e 2,4 kg de torque a 6.000 rpm isso pode mudar a gente pode ser mais pode ser menos mas eu tô com meu tão eu acho que ela vai chegar aí com 25 cavalos mesmo e com câmbio de seis marchas a nht300 que a vendida lá fora pode chegar a velocidade máxima de 139 km por hora sua iluminação é completamente LED com freios do tipo abs em ambas as rodas né dois canais aqui mostra a ficha técnica é 25 cavalos 2,4 kg de torque 6 marchas é choveu peso 166 kg 11 litros de tanque freio abs nos dois canais garfo telescópico normal monoshoque e é isso meu tão beijo meu tão seu lindo e aí só para gente fechar a dafra mandou bem para caramba eu não estou jogando um balde de água fria na dafra eu não estou sendo tiozão chato quem quiser achar que eu sou chato que bom porque meu papel é esse mesmo mas eu quero mostrar para vocês que uma marca quando apresenta isso e ainda mais da forma como nós estamos ávidos a gente está parecendo aqueles zumbis a miolo a gente está parecendo um bando de desesperado porque você vê como mercado da gente é tão fechado né quando uma marca mostra joga só um pedacinho de carne a gente já achando que pronto é a melhor marca do brasil não galera tem nada confirmado nada nada confirmado tá bom não sabemos quando onde o que que eles comem nada então vamos vamos aguardar os as cenas dos próximos capítulos da fra coragem coragem da fra e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros desde que o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão em baixo seja membro muito obrigado